Olá a todos, meu nome é Maria Clara Palermo de Souza Carvalho Caria, eu sou estudante de engenharia e bolsista PIBIC do Cefete RJ e agora eu vou apresentar o trabalho Geração de Pontos e Malhas utilizando amostragens pseudo-aleatórias e quase-aleatórias realizado com a orientação da professora Ana Regina Corbo. Quando trabalhamos com problemas físicos, a melhor maneira de analisarmos matematicamente uma superfície é fazendo a discretização do seu domínio, é refinando a sua malha. E sabe-se que quanto mais refinada uma malha é, menos erros de aproximação não apresenta. Entretanto, para esse efeito, exige um custo computacional que pode ser elevado. Então o principal objetivo desse trabalho foi a partir de técnicas estatísticas utilizadas em pontos bidimensionais, obter uma malha que fosse nítida, de boa qualidade e com o menor custo computacional possível. A aleatoriedade geralmente está associada a padrões infactíveis e a imprevisibilidade, presente nos fenômenos quânticos. Então os números aleatórios que são gerados por máquinas, por softwares, na verdade são números que se apropriam de alguns algoritmos que seguem os chamados distribuições pseudo-aleatórias e quase-aleatórios. Para evidenciar a diferença entre esses dois tipos de distribuição, eu apresento aqui um gerador de números pseudo-aleatórios. Nós o alimentamos com um dado semente, que passa por uma função de transição, gerando uma função de saída que segue esse tipo de distribuição. Uma das suas principais características é que visualmente pode ser interpretado como aleatório, mas quando analisamos os elementos da sequência gerada, somos capazes de detectar uma sequência lógica, somos capazes de detectar padrões. E aqui nesse caso, quando nós fixamos o dado semente, nós não temos a garantia que aquela sequência apresentada irá se repetir, dado que toda vez que o dado semente passa pela função de transição, uma sequência inédita é gerada. Se é uma distribuição quase-aleatória, ela também é visualmente aleatória, porém nesse tipo de distribuição, ela é definida por uma sequência determinística. Então ela está preocupada em alocar o próximo elemento da função o mais distante possível do já existente. E dessa forma, ela evita o agrupamento de pontos e os espaços vazios. Diferentemente da distribuição pseudo-aleatória, nesse caso, quando nós fixamos o dado semente, nós temos a garantia que aquela sequência apresentada irá se repetir. E para ter uma sequência distinta com o mesmo dado semente, é necessário que nós façamos uma alteração na base em que a função atua. Aqui nós temos os 16 primeiros números gerados pela sequência de Van der Korpus como exemplo. Para gerarmos os pontos e as curvas, nós utilizamos os softwares RStudio e MATLAB, gerando conjuntos com 100, 200, 500 e 1000 pontos sobre o domínio bidimensional de 0 a 1. No total, foi escolhido 4 malhas, e agora eu irei apresentá-las bidimensionalmente e com 100 pontos cada. A primeira malha é a malha regular, ela é a melhor equidistribuída, e nós fixamos um ponto em cada elemento de uma matriz M por M, aqui no caso 10 por 10. A segunda malha segue uma distribuição pseudo-aleatória, via sequência de SFMT. Já a terceira malha segue uma distribuição quase-aleatória, via sequência de Van der Korpus, e a quarta malha também é quase-aleatória, porém via sequência de Sobol. Para analisarmos a distribuição dos pontos em cada malha, nós dividimos essa área inicial em quatro partes e obtivemos os seguintes resultados. Com a análise da tabela, fica evidente que a malha que segue distribuição quase-aleatória via sequência de Van der Korpus, apresenta uma distribuição percentual muito próxima da apresentada pela malha regular, a melhor equidistribuída, porém essa primeira permanece com um aspecto aleatório. Com a obtenção desses pontos bidimensionais, foi possível nós aplicarmos na equação da onda plana, e assim nós geramos mais um conjunto de pontos, agora associados à variável Z. Com isso, aplicamos a triangulação de Delaney, que basicamente fragmenta um polígono em triângulos, que facilita a discretização, e para 200 pontos, nós obtivemos as seguintes malhas. Utilizando essa técnica como ferramenta, foi viabilizada a geração tridimensional das malhas, e assim para 500 pontos elas são apresentadas. A malha regular, a malha pseudo-aleatória via SFMT, a malha quase-aleatória via Wander Corporate, e a malha quase-aleatória via SOBOR. Nessa análise comparativa, fica bastante evidente que, novamente, a malha que segue a distribuição quase-aleatória via Wander Corporate, é a que melhor se assemelha à malha regular. Querendo analisar o custo computacional gerado por cada malha, nós adicionamos um cronômetro no código, e obtivemos os seguintes resultados. Dados em segundos, aqui, novamente, independente da quantidade de pontos, a malha quase-aleatória via Wander Corporate, apresentou um menor tempo de processamento. Então, o processamento geral mais rápido no meio das outras malhas. Nós a destacamos, e, inclusive, para mil pontos, nós podemos afirmar que ela foi 14,2% mais rápida que a malha pseudo-aleatória via SFMT, e 16,2% mais rápida que a própria malha regular. Então, com os resultados obtidos, nós podemos concluir que a malha que segue a distribuição quase-aleatória via Wander Corporate, é a que apresenta a melhor relação entre resultado gráfico e custo computacional. É importante nós ressaltarmos que o uso de métodos quase-aleatórios tem como principal característica a exclusão do fator aleatório. Isso pode ser uma vantagem, porque auxilia na modelagem, mas pode ser uma desmontagem, porque prejudica um pouco a visão analítica. Então, apesar dela apresentar um resultado geometricamente favorável, o seu uso deve ser analisado de acordo com os objetivos. Muito obrigada pela atenção de todos e um bom evento!